Música Bem vindos a mais chapéu do pré especial e no episódio de hoje eu vou continuar a saga das mensais do gavião arqueiro na verdade o gavião arqueiro perdeu a mensal dele depois do Jeff Lemire e esse posto passou para o outro gavião que é a Kate Bishop, a gaviã arqueira aqui esse encadernado não foi lançado ainda pela Panini e é o primeiro de três da Kate Bishop e a frente do título é o sexto volume de Hawkeye se não me engano porque eles reiniciam a todo momento o quinto volume na verdade e aqui os roteiros eles são da Kelly Thompson com arte do Leonardo Romero e Michael Wash nas edições 5 e 6 com as cores da Jordi Beler bem, é uma história que eu achei bem legal, ela dá uma continuidade na Kate Bishop as histórias se passam logo após a guerra civil e a Kate Bishop ela sai de Nova York e vai para a Califórnia de novo onde ela se transforma numa detetive particular aqui a gente acompanha ela abrindo a sua agência de investigação na Venice Beach da Califórnia tem algumas pequenas ações impedindo um roubo investigando um certo surfista mas a agência dela é um tanto quanto fracassada pelo menos inicialmente aqui a própria arte ela vai remeter a tutora dela a Jessica Jones que vai aparecer faz uma breve participação nas edições 5 e 6 no final desse encadernado enfrentando um dragão mas esse início ela está começando sem investimento nenhum ela não tem licença para ser detetive morando nessa kitnet que ao mesmo tempo ela dorme é o local que ela vive, é o local que ela trabalha está completamente caindo aos pedaços e essa sequência é justamente onde supostos clientes vão aparecendo confundindo o local com clínica de olhos ou esperando encontrar o gavião arqueiro de verdade seja porque o gavião arqueiro ele é uma pessoa em quem confiar seja o gavião arqueiro aquela pessoa que eu quero dar um soco na cara até que aparece uma garota que pede os serviços da Kate porque ela está sendo stalkeada e está recebendo várias mensagens de assédio ela está morrendo de medo porque tudo isso aconteceu depois de uma investigação que a garota é jornalista uma garota universitária que trabalha no jornal da universidade e aí ela está investigando um grupo de autoajuda mais ou menos ou pelo menos pseudo autoajuda a Kate rapidamente vai prender o suposto molestador descobre-se que não era só um eram no mínimo dois ou pelo menos a mensagem vinha de duas fontes e no momento que a Kate está levando esse molestador para a prisão ou para a delegacia a garota que ela tinha que proteger ela é sequestrada logo na página seguinte a história vai tomar um rumo próprio com essa rede de apoio na realidade ela vai ser liderada por uma pessoa que espalha drogas de domínio mental é um tipo de droga que funciona com um tipo de um adesivo mas essa droga ela domina a mente das pessoas e ela serve para sugar a raiva dessas pessoas para um carinha para esse o criador da droga o traficante esse ódio sendo sugado transforma ele quase num Hulk que a Kate precisa enfrentar depois sem contar muito spoiler mas basta dizer que a Kate vence o ódio com amor de uma forma bem sarcástica bem engraçada então eu deixo por aqui a segunda história ela resolve esse caso mas deixa uma ponta solta que vai ser desenvolvido nos próximos encadernados e a segunda história é a Jessica Jones ajudando a Kate num outro caso na verdade pedindo ajuda para a Kate num caso dela mesma do desaparecimento de uma de uma garota e no fim elas vão enfrentar um um dragão bizarro mas enfim é uma história as duas histórias são bem divertidas com muito humor humor negro sarcasmo e tal mas eu acho que uma das coisas mais importantes e mais relevantes nas histórias da Hawkeye da Gavia Arqueira da Kate Bishop é que de pano de fundo não tão pano de fundo assim porque ele move a trama a gente vê uma discussão bastante interessante sobre assédio abuso sexual inclusive como esse assédio ele é ele é difícil de ser criminalizado não que ele não seja crime mas quando você parte é para denúncia e vai para a polícia e tal é difícil fazer o registro e tomar as medidas judiciais corretas para impedir que esse que esse abuso que esse assédio tem uma cena que ocorre que a Kate impede que a gente tem quase que um estupro num beco mas mesmo assim a polícia não leva a frente porque a vítima não apareceu bem tem vários questionamentos que são levantados por essa super heroína que é um tanto quanto ranzinza talvez não tão super mas bastante interessante que é a Kate e que mostra que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos a polícia acaba não tendo leis que realmente olhem para esse lado olhem para esse problema da violência sexual contra as mulheres e acaba sendo uma política simplesmente de reação e não de prevenção então a polícia ela não pode fazer nada antes que o pior aconteça é um um debate um levantamento interessante que dá para tirar dentro dessas dessas histórias a arte dos dois artistas tanto Leonardo Romero quanto Mike Walsh elas seguem na mesma linha que o David Aja vinha fazendo nas primeiras histórias do Hawkeye na primeira série de encadernados que foi encerrada recentemente aqui no Brasil por atrasos mas encerrada recentemente por aqui que ele fazia junto com o Matt Fraction o traço é bem semelhante e a narrativa ela é um pouco mais padronizada o Fraction com o David Aja eles tinham uma história um pouco mais inventiva do que a dupla de artistas né aqui né a Thompson o Romero e o Walsh mas ainda assim há algumas experimentações há algumas mudanças de enquadramentos que são interessantes poucas mas existem algumas delas e eu acho que os pontos mais legais em relação à arte mas no quesito referência é nesse momento em alguns momentos dentro do escritório da Kate que vão remeter a Jessica Jones então bem é isso espero que a Panini lance logo essa essa minissérie né esse encadernado vão ser três como eu disse a Hawkeye teve 15 edições sendo lançadas nos Estados Unidos e além de um especial o especial foi lançado bem na época Generation que é logo depois da saga que está acontecendo agora que é Império Secreto logo depois disso a série é cancelada mas a própria Kelly Thompson na verdade ela dá continuidade às histórias da Kate Bishop agora como líder dos Vingadores da Costa Oeste os novos Vingadores da Costa Oeste que está sendo lançada ainda nos Estados Unidos mas então é isso é o que eu queria falar sobre essa edição da personagem é uma personagem bem legal que vale a pena ir atrás espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal compartilhem assinem o Chapado Presto no Facebook e comentem vocês gostam da Kate Bishop gostam mais do Gavião Arqueiro tradicional já leram essas histórias da Kelly Thompson comenta aqui a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos